Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a MMORPG Tycoon 2 aqui no canal do Demachino, como sempre é mais um prazer ter vocês comigo. Galera, no último episódio, tá? Não é o canal do Demachino, é o canal do Waka. O nome mudou, galera. O canal do Waka. No último episódio, nós... Eu disse que nós iríamos fazer essa área de nível 5 nesse episódio, certo? Mas antes de fazer essa área de nível 5, eu tava dando uma olhada aqui, onde o pessoal tá falando que tá bonito e tal, né? Isso aqui é a nossa área de nível 2, salve o engano. Deixa eu até olhar pra ter certeza exatamente. Só que a nossa área de nível 1, o único lugar que eles complementam porque o cenário é bonito é esse lugar aqui. E eu tava tendo uma ideia, eu acho que antes de partir pra nova área, nós deveríamos decorar essa área aqui. Porque aqui tá a concentração dos nossos maiores jogadores, a maior parte dos nossos jogadores estão aqui, né? Então, uma das coisas que eu quero fazer é dar uma decorada nesse lugar. Eu vou colocar alguns detalhes, vou colocar alguns bancos, trazer algumas ruas, enfim. Deixar isso aqui meio que pronto pra expandir também, né? Pra expansão dessa cidade aqui, fazer ela mais ou menos desse tamanho aqui, alguma coisa assim. Vai ser uma cidade maior, né? Me convenceram, vou fazer isso na cidade de nível 1. Acho que faz sentido e é isso que nós vamos colocar aqui, tudo bem? Isso aqui, eu acho bem legal ter esse negócio aqui atrás da loja de posição, né? Que parece que tem uma vendinha ali, né? Tudo bem que ficou errado, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Não, não quero. É esse cara aqui, hein? Não? Como que eu faço isso? Galera, um segundo eu já vou. Ok, galera. Por enquanto vai ficar desse jeito aqui, conforme nós tivermos que expandir isso aqui, nós vamos expandir, tá? Agora, a outra coisa que eu quero fazer é achar o NPC que dá a quest de ir pro outro lado. Vamos achar, de ir pro nível 3 lá, nível 2, alguma coisa assim. O fato é, tem uma quest que vai lá pro nível 2, a galera tá indo pra lá e não está conseguindo se virar lá naquele lugar. Goto phaser. Deixa eu editar isso aqui, quem que é phaser? Ah, não. É aquela ali, ok. Então, você não. Destruir as ok, aquilo ali é ok. Search for letter, tá ali ok. Bring my beer, não. Então, definitivamente não é esse NPC o problema. O problema provavelmente vai ser nesse, então. Localizar a princesa, perfeito. Trazer minha cerveja. Descobrir, descobrir ainda mais cerveja, boa. Intimidar o cara aqui, ok. E o outro desse lado aqui, ok. Ué, cadê o outro NPC de quest? Será que eu já tinha desativado, galera? E eu não me lembro. Tem esse NPC aqui ainda, né? Vamos ver o que ele tá fazendo. Ir pro outro lado. Então, o problema é esse aqui, né? Encontrar uma carta desse lado aqui também. As duas quest dele vai lá pro outro lado. Ah, acho que eu vou ter que mudar essas duas quests. Eu vou colocar um novo target aqui. E tá quieto. A minha ideia é que eles fossem lá pra aquele lado, né? A partir do nível 2, mas não é o que tá acontecendo. Consigo fazer você vir pra cá? Perfeito. Vai no left soco, perfeito. Ah, e você... Deixa eu editar isso aqui. Deixa eu colocar um outro target. Vou pedir pra vocês... Editar desse lado aqui. Find the letter. Não, é... Não tô conseguindo clicar, né? Não, ele não tá ficando aqui. Ok. Vem pra loja de... Coisas aqui. Perfeito. Desculpa mais shows. Pode ser. Perfeito. Então, editei essas coisas. Ele não tá mandando pra área de nível 2. E eu espero que esses caras aproveitem melhor essa área de nível 1 aqui, galera. Uma das coisas que eu tô pensando em fazer aqui, né? Já que a gente tem meio caminho pronto. É... Até alguma coisa nesse sentido, assim, ó. Poderia ligar essas coisas assim, né? Fazer mais um caminho aqui. E depois eu posso dar uma decorada nessa região também, né, galera? Depois eu posso dar uma decorada nessa região. Deixa eu tirar o foco disso aqui. Só pra eu lembrar o que tem isso aqui. Isso aqui é tipo uma graminha. Acho que é exatamente isso. Coloquei uma graminha aqui. Algumas plantas crescendo no caminho e tal. Como eu disse, galera, o segredo aqui... Eu sinceramente acredito nisso, tá? O segredo do jogo é você decorar os caminhos. Onde a galera passa. Por exemplo, a galera tá passando bastante aqui, tá vendo? Isso aqui poderia ser um caminho que eu posso decorar. Daqui pra cá, olha a quantidade de players passando um lado pro outro. Também deveria ser um caminho que eu deveria decorar. Coisas desse tipo, tá? Por quê? Porque geralmente é onde os players passam que eles vão apreciar o cenário. Que eles vão dizer se eles estão gostando ou não estão gostando do cenário, tá? Por enquanto tá ok, hein? Eu vou continuar olhando pra isso aqui, hein? Eu gosto dessa cidade? Onde? Ok, a galera começou a gostar da nossa cidade inicial. Isso é maravilhoso, né? Uma das coisas que eu quero olhar também é como que tá o comportamento desses lugares. Os usuários logados aqui tá bem tranquilo. A gente tá segurando. Aqui também tá segurando. Aqui tem pouquíssimos usuários e aqui eu acho que não tem nenhum, né? Aqui tem um usuário logado. Vamos ver se a gente acha ele. Isso aqui é um NPC andando pra ir pra cá. NPCs. Só vejo NPCs. Só vejo NPCs. Será que tem algum usuário dando comprimição aqui? Não me parece. Talvez do outro lado. Não me parece também. Não sei cadê o usuário aqui. O fato é, tem um ali. A gente não sabe onde, mas tem, tá? Vamos dar uma olhada de novo no overview. Não é design. Quero ver o overview das coisas aqui. Gente, 858. Ok. Eu acho que já teve maior, né, galera? Eu sinceramente acho que já teve maior, mas tá ok. A gente tem três players nível 4 agora. Isso é bom, né? Lembrando, galera. Eu esqueci de colocar isso, né? Eu vou colocar alguns serviços aqui nessa cidade inicial. E esses serviços vão custar dinheiro, tá? Eu deveria ter colocado. Eu deveria ter colocado. Aqui eu não tenho um blacksmith, né? Basicamente o que eu tenho é a taverna. A loja de poção. Outra loja de poção. É sério que eu tenho duas? Não, isso aqui é o shop. Isso aqui é a loja de poção. Perfeito. É o que eu tenho aqui. Aqui eu não tenho blacksmith, né? Então o que eu vou fazer aqui, right away, é de fato construir de cara o nosso blacksmith aqui. Interação. Não, não há interação. Onde fica? Construção. Taverna. Taverna. Inzins. Não, não, não. Cadê o fucking blacksmith? Acho que tá aqui. Perfeito. Vou colocar a loja do blacksmith aqui. Vou colocar aqui, eu acho. Acho que aqui ele cabe. Acho que não vai caber, galera. Que pena. Nem se eu entortar ele assim um pouquinho. Não. Ah, que pena. Aqui com certeza também não vai caber. Vou colocar ali um pouquinho pra cá, então. Ou aqui no fundo. Talvez aqui no fundo. Vou colocar ele aqui assim. Só que esse blacksmith aqui, eu vou colocar ele por dinheiro. Serviço, eu vou colocar aqui real money. Não sei se os usuários vão gostar. Oh crap. Eu sincronizei os preços. Ups. Deixa eu voltar pros 25. Eu não quero sincronizar os preços. Aqui é 25. Real money. Perfeito. E agora eu tenho que ir nos outros blacksmiths. Tá? Agora eu vou ter que ir nos outros blacksmiths. Por exemplo, aqui tem um blacksmith. E voltar pra gold. Pronto. Deixou o restante sincronizado com 25 de gold. Mas aquele lá da cidade inicial, 25 de dinheiro. Vai ter usuário comprando? Não sei. Aparentemente já tem usuário comprando, né? Total users. Isso aqui, isso aqui, etc. Ok. Ok. Talvez a gente faça alguma grana com isso aqui. A gente já tá com mil usuários online? Uau. Nós estamos chegando a quase 3 mil inscritos também, né? Isso é bom. Os negative buzzer tem subido. E eu, sinceramente, ainda não tenho certeza do porquê, galera. Nós estamos no terceiro dia. O que pra mim tá ok. Já tem 7 pessoas nível 4, tá vendo? Então, o negócio tá fazendo um efeito. Eu poderia fazer mais algum advertising, né? Eu posso fazer 4 advertising. Eu tenho na magazine. Eu tenho um website. Eu tenho um streamer. Free Game Vouchers, talvez. Não. Game Exposition seria uma boa, mas é 21 mil dólares. É muito caro, né? Seria toda a grana de fazer a próxima área. Seria toda a grana de fazer a próxima área, galera. Galera, então... Deixa eu terminar de decorar essa região aqui. Principalmente a região que esses caras estão passando, tá? Mais um cortezinho. Já volto com vocês. Não saiu daí. Ok, pessoal. Me parece que isso aqui ficou um pouco mais bonito, né? O cenário tá um pouco mais cheio. Tem mais coisas e tal. Agora dá pra olhar pra isso aqui e falar... É! Melhorou. Ok. Eu posso fazer upgrade. Tem a mínima ideia do porquê. Mas vamos lá. Vou continuar fazendo achievements in Loot. Porque é o que nossos caras querem. Vamos dar release aqui. Perfeito. Release nessa nova versão. Acho que isso aqui ficou bonito o suficiente, galera. De verdade. Eu gostei bastante do resultado. E reparo como eu fiz questão. Como eu disse pra vocês. De decorar onde os players estão passando, né? Pra mim, é a região que você mais tem que decorar. Então, agora, quando eles passam aqui, ó. Tem um cenário, né? Tem um cenário de um lado, do outro e tudo mais. Esses caras aqui estão em tanto. Ei. Qual é? Qual é? Eu tenho que dar uma olhada por que esses caras estão entrando tanto em... Tanto com assim. Deixa eu interagir. Deixa eu dar warning nesses caras. Ei, você. Toma. Ei, você. Toma. Pronto. Ok. Pode parar com isso aí. Foi só dar um zoom ali. A coisa já começou, né? Esse lugar aqui não tá tão decorado assim, né, galera. Mas tudo bem. Tudo bem. Não vai matar. Aqui no meio tá. Eu gostei bastante desse meio que eu fiz. Uma fogueirinha ali e tal. Pros viajantes, né? Vamos dizer assim. Eu acho que as coisas estão indo bem aqui. Vamos ver o que a galera tá falando. Esse cenário é bem bonito, onde? Aparentemente eles acham esse cenário bonito aqui. Legal, né? Isso aqui é o cenário que eu criei lá desde o início, né? Eu coloquei várias plantinhas aqui e tal pra fazer sentido. Os caras estão esperando o boss aqui, ó. Provavelmente. Eu acho que esses caras aqui... Todos esses caras aqui, inclusive, estão esperando o boss. Olha lá. O boss nasceu. O cara imediatamente já tá atacando. Então, essas missões de boss, eu não sei, galera. Essas missões de boss, eu não sei. Olha isso, ó. Olha como tá mais legal agora, galera. Então, basicamente, onde os players passam, né? É onde você quer ter a maior quantidade de decoração. Porque é onde os players vão ver essa decoração, certo? Então, faz sentido isso. A galera tá dizendo que gosta da nossa primeira cidade inicial aqui. Isso é maravilhoso pra gente, né? O que? Aqui tá too crowded. Too crowded, certo? Já? Deixa eu dar uma olhada no overview aqui. Ainda não tá com o máximo, ok? Esse cara aqui tá reclamando que ele não tá conseguindo achar ninguém. E esse cara aqui tá reclamando que os desenvolvedores viram que ele tava com cheat. Perfeito. Vamos no overview de novo. Nosso rating deu uma subida. Poderia ser melhor? Poderia ser pior. Ou nossa aba de finanças, acho que as coisas não estão tão bem assim. A gente tá ganhando uma grana ainda. A gente tá ganhando uma grana. Tem 52 mil ali, galera. E o que daria agora pra fazer é... O que que a gente pode fazer agora? Eu poderia vir tanto pra esse cenário aqui e começar a decorar ele, certo? Ou eu poderia... Eu quero ver os níveis aqui. Tem sete pessoas nível 4. Uau, legal, legal, legal. Ou eu poderia... Esse cenário aqui, até que eu achei bonito. Eu acho que eu não... Talvez construiu uma estrada. É, a gente vai fazer isso. Vamos aqui construir uma estrada, tá? Path. Eu quero construir uma estrada que liga... Que traga os players pra esse lado aqui, certo? E... Uma coisa assim. Só pra ter um lugar onde os players vão ali. Só pra guiar eles mais ou menos, né? Deveria colocar uma plaquinha de warning ali. Essa região que eu acho ela bem montada até. Ela aqui tá evoluindo. Ele tá nível... 4. Uau, ele... Ele detonou, cara. Caramba, o Warrior é muito forte. Agora eu entendo porque a galera tá falando pra nerfar o Warrior. Você viu isso? O cara arrebentou aqui. Essa cidade aqui eu achei ela bem bonitinha. Ela é compacta, ela é pequena e tudo mais. Mas eu achei ela bem bonitinha. Acho que a gente fez um bom trabalho aqui. Agora... E essa região aqui, né? Essa cidade aqui, na verdade, ela é muito pequena. Esse é o grande problema. Ela é muito pequena, né? E se a gente precisar expandir ela, e provavelmente nós vamos precisar... Porque lembrando... Essa aqui é a nossa região nível 1. Essa aqui é a nossa região nível 2. E essa aqui é a nossa região nível 3. Então, isso aqui é onde todos os níveis 3 vão evoluir. E nesse momento... Ok, eu não tenho tantos níveis 3 ainda. 360 pessoas. Mas, eventualmente, esses caras vão migrar. Eu tenho 1.968 pessoas nível 1. Só que, de alguma forma... São 620 online. É, não tem ninguém pegando fila ainda pra alugar. Eu acho que tá ok, né, galera? Eu acho que tá ok. Mas a galera tá sentindo ali... Too crowded ainda, né? Talvez eu devesse ter espalhado um pouco mais essa região aqui mesmo. Bom, tô tentando fazer isso, né? A maior parte que morre, morre aqui. Daí sai pra cá e tal. É, talvez eu devesse ter espalhado um pouquinho mais a região. Que daí isso aqui... Eles não se sentiram too crowded aqui. Eu consigo mover você? Eu acho que eu consigo. Não consigo, consigo. Ok. Eu vou trazer você pra cá. Trazer você pra cá. Pronto. E daí... Eu vou fazer uma... Um path. Mandar. Tá. Isso seria... Ué, eu posso construir aqui? No meio daquele negócio ali? Sério? Ah, que interessante. Isso aqui não atrapalha nada, é isso? Deixa eu tentar mover isso aqui. É, aparentemente eu não consigo mover isso aqui. Tá vendo, galera? Ah, jogo. Consigo deletar você? Consigo. Perfeito. Deletado com sucesso. Vamos colocar ele de novo. Eu acho que aquele negócio ali era você? Não. Era você? Eu acho que era um desse, né? Eu acho que era um desse. Vou colocar isso aqui de cá. Vou colocar outro de cá, sim. Pra indicar pras pessoas que estão descendo. Acho que faz sentido. O problema é que não vai caber aqui. E assim, pronto. Ok? Whatever. Tá bom. E espero que não fique too crowded dessa maneira. Além disso, eu abri em regiões aqui. Eu tenho um blacksmith aqui que é por dinheiro, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, a loja de poção e a lojinha como dinheiro aqui também. Vamos fazer isso, galera? Vamos construir. Eu quero... Não, taverna. Não, taverna. Eu quero loja de poção. Coloquei ela aqui do lado, inclusive. Acho que faz sentido. Loja de poção aqui. Cuidado pra cima, talvez. Vou colocar ela de cá. E vou colocar essa lojinha de venda. Aqui. Perfeito. Só que esses caras, eu vou colocar um serviço por... Não quero sincronizar. Dinheiro. Não quero sincronizar. Aqui é real money. Perfeito. E eventualmente a gente coloca alguma coisa aqui no meio. Por enquanto... Ainda tá too crowded. Mas ok. A galera tá brava ali. A galera sai chateada porque elas não conseguem matar os monstros. Mas... Tenho quase certeza que tá acontecendo isso aqui, galera. Quase certeza. Ok. Perdão. Galera, tá gostando da cidade. Isso é bom, né? Too crowded. Principalmente essa região aqui tá too crowded. Mas eu passei o comércio pra cá. Um pouco de comércio, né? Então, talvez isso aqui não fica... Fique tão lotado assim. I don't know. Tomara que não, pelo menos. Eu torço pra que não. Legal. Então, aquilo ali tá pronto. Agora... Vamos olhar de novo. Quantas pessoas que tem aqui, galera? Tu, tu, tu. Não. Tá tranquilo. Ok. Vamos decorar esse lugar aqui? Ou vamos fazer a nossa área de nível 5? Vamos olhar o overview aqui de novo. 7 pessoas nível 4. Vamos pra área de nível 5, galera. Vamos pra área de nível 5. Porque eu tô fazendo um delay grande demais. E eu quero encerrar esse episódio com a área de nível 5 construída. Um segundinho e já volto. Ok, galera. Construir nossa cidadezinha aqui. Eu deixei um espaço pra ela expandir. Eu ia fazer a nossa zona de nível 5 aqui, mas eu decidi fazer desse lado aqui, galera. Achei que desse lado aqui ficava mais legal, principalmente porque dava pra fazer a cidade aqui perto do mar, né? É cercado por montanhas e tal. Achei bem legal. Coloquei as barreiras aqui, as muralhas da nossa cidade, né? Então, pra invasores não chegarem. Eu acho que isso aqui tá virado do lado errado. Isso aqui deveria estar virado pra frente, né? Pra dar um aviso pra quem tá chegando. Mas tudo bem. Detalhes. Eu já tive aquilo ali. Faltou apenas passar a nossa grid. Salvo engano. Salvo engano. Faltou apenas passar a nossa grid. Vamos ligar essas coisas aqui. Tá atravessando o terreno, sério? Sério? Ok? Vamos ligar isso aqui assim. Perfeito. Vamos ver se isso vai ser suficiente. Vai ter banda suficiente pra aquilo ali. Eu espero que tenha. Espero que tenha. Aparentemente não tá conectando. Ah. É. Aparentemente eu não tenho banda. Suficiente. Ok. Qualquer coisa eu tenho que colocar mais um gerador aqui. Mais um uplink. Vamos colocar um aqui então. E eu vou conectar ele. Essa coisa aqui. Pronto. Pronto. Agora sim. Eu tenho um bando suficiente pra essa região aqui, né? Então essas coisas vão começar a ser conectadas. E esse mapa aqui vai começar a ficar um pouco mais bonito. Em particular eu gostei. Gostei bastante do mapinha aqui que nós criamos. Eu coloquei só uma taverna. Ou só uma... Em por enquanto, né? Mas a ideia é colocar mais. Coloquei uma fonte de água aqui na frente também. Que achei que ficaria bem temático. Aqui virado pra... Pro mar eu coloquei alguns canhões aqui. Tá vendo? Algumas torres aqui também. Pra galera vigiar. E alguns faróis também. Porque eu não quero que a galera se perca, né? Se é pra chegar algum cara aqui. Esses faróis vão orientar. O que que falta aqui, galera? Faltam os NPCs. Faltam os monstros. E faltam as quests, tá? Pra nível 5. Mas basicamente a nossa... O nosso lugar de nível 5 já tá feito. Vamos dar uma repassada aqui no overview. Sete pessoas nível 4 por enquanto. Isso é maravilhoso. Tá ok. Tá decente. Tá decente. E o rating do nosso MMO... Caiu? Não, subiu, né? 917. Acho que era 875. Alguma coisa assim. Bom. Falta bastante trabalho aqui ainda, galera. Eu tenho que decorar essa região aqui de nível 3, né? A região de nível 4 tá minimamente decente. Talvez um ou outro retoque aqui. E então terminar de fazer nossa região de nível 5. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Nossa cidade que ficou muito mais legal, galera. Ficou muito mais legal. Depois a gente vai dar um passeio nela aqui, tudo bem? Meu nome é o Waka. Aquele abração. Se você gostou, deixa nos comentários aí. Deixa aquele like. Deixa nos comentários o que eu gostaria de ver aqui. Mas que eu pra vocês ter vocês comigo, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau.